Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir Produção de petróleo e gás na camada do pré-sal das bacias de Santos e de Campos bateu novos recordes em fevereiro Brasil vacina quase 98% do rebanho contra a febre aftosa Colheita de mais de 470 famílias que produzem arroz orgânico sem agrotóxicos no Rio Grande do Sul vai ser comprada pelo governo federal E ainda, para dar mais acesso à rede mundial de computadores o Brasil vai adotar a partir de julho um novo protocolo de internet Estas e outras notícias daqui a pouco às 7 da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país Até lá!